E a nossa primeira matéria hoje vai ser para contar uma super novidade. Nós ficamos muitas semanas falando que o Armazém das Fábricas iria fechar sua loja física, mas que vinha com uma novidade super bacana. E é pelo Armazém que nós vamos começar. Começo com ele, porque ele também está recomeçando de uma certa maneira, não é? Exatamente. Pois é, Pabllo, tudo bem? Parabéns, viu? Está tudo muito lindo. Super prazer te receber aqui. Obrigada. E a gente começa com a excelente notícia, gente. Nós viemos anunciando já em vários programas que o Armazém das Fábricas estava fechando espaço físico na Nilo Peçanha. Exato. Mas que vinha surpresa por aí. E graças a Deus nós não vamos ficar sem o Armazém das Fábricas. Com certeza não vamos ficar, não. O Armazém agora, pessoal, ele se remodelou. Então, com essa mudança de consumo acontecendo, que já é uma realidade, não é mais uma promessa, o Armazém se torna um e-commerce. Então, ele se tornando um e-commerce, ele consegue abranger muito mais pessoas. Com certeza. E trabalhando diretamente, se torna até mais rápido. Então, como é que funciona? A plataforma do Armazém, ela vai entrar mais para agosto. A plataforma de internet, no caso, a pessoa entrar e procurar no site em si, vai ter o link a partir de agosto. Não, mas tu não vai nos abandonar. Claro que não. Júlio, né, Pabllo? Por favor, queremos Armazém. Eu continuo junto, por quê? Porque a gente cuida das mídias sociais do Armazém, que é o Instagram, o Facebook do Armazém, que o Instagram é o Armazém das Fábricas Boa. Então, por ali acontece muito cliente, já acontece direto, os directs, né? As clientes mandam os directs. Vocês já vendem muito dessa forma, né? Exatamente. Isso nos ajuda muito. E por WhatsApp também. Por WhatsApp é maravilhoso, porque é na hora. É na hora. Daqui a pouco a pessoa quer como é que fica na luz. A gente já faz assim com um vídeo e já consegue... E ele já conhece muito as clientes, tanto, gente, que ele já me trouxe esses dois. Exatamente. Porque ele conhece o meu gosto e Pabllo. E daí, como é que funciona pra pessoa escolher? Ela entra em contato com vocês e vocês vão até ela ou ela escolhe por foto? Como é que funciona nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento, a pessoa vai entrar através das redes sociais e também o aplicativo WhatsApp. E aí ela entra pelo WhatsApp falando conosco ou pelo direct do Instagram. Por enquanto, até tem a plataforma. E aí não... A plataforma até, de certa forma, vai ser mais engessada. Essas são mais soltas. Porque aí tu tem o atendimento já em tempo real. Eu gosto disso. Exatamente. Eu atendo por ali. Então a pessoa... Não vai ser uma pessoa que você não sabe quem é. Claro. Vai ser o Pabllo. E essa pessoa que tá falando contigo não vai estar falando contigo também ali. Então eu vou apresentar os produtos. A gente vai falar diretamente do estoque central. Então, pra quem já conhece a marca, vai ser clientes antigas e tudo mais, né? Ou até as novas, mas mesmo como a gente trabalha com várias marcas, já vai conhecer a forma. Ah, porque é uma marca, a gente vai expor. Ah, é assim de tal marca. Ah, mas aí a forma dela eu sei que ela é mais justa. Então, com essa mais justa, a pessoa já vai saber. Ah, então eu prefiro um número um pouco menor. Meio número. Tem as meia numerações também, que isso faz muita diferença. Muita diferença mesmo. Né? Ninguém é igual. Então, a gente não consegue nem os mesmos pés, são iguais. A meia numeração ajuda. E aí é assim que vai funcionar, de primeiro momento. Isso, mas continua mesmo com o e-commerce. Não, a gente ama e não tem como não comprar essas maravilhas. O Pablo nos trouxe hoje alguns exemplos aqui de escarpãs, metalizados. Metalizados, exatamente. O que é o preço aqui ligeirinho? Claro, mamãe. Escarpãs? Os escarpãs, eles geram em torno de 199. As promoções, elas vão continuar. Progressivas? Progressivas. As promoções, quanto mais pares, mais desconto, a pessoa vai ganhando. Isso continua pras redes sociais. Ah, e o tênizinho que esse aqui eu trouxe. Ele é ótimo esse tênis. Ele é maravilhoso, né? Ele tem o platform. Ele é ótimo porque eu tenho o tênis. É, e tem gente de ser super confortável. Então, bem, esse daqui, 169. Esse daqui, o 199. A botinha de veludo maravilhosa. Essa bota aqui, acho que é... Ela é linda. Ela tem preto também. Essa bota é muito linda. Essa bota tá 229. Esse é o preço, pessoal, cru. Essa é o pagado. Sem desconto. Você sabe que tem desconto progressivo. Isso. Essa daqui, quanto? Essa daí, 169. 169. A bolsa? A bolsa 249. E essa mochilinha? E essa daqui, essa daqui é uma bolsinha assim, ó. Prática? É prática. É um saquinho bem pequeno. Essa daqui, ela dá 129. Sem os descontos. E esse aqui também, 169. Todos de couro, gente. Não dá pra perder, né? Gente, olha aqui, ó. A partir de agora, então, você entra em contato pelo WhatsApp, pelo Instagram, no direct. Está tudo aqui no nosso GC. Que o Armazém das Fábricas dá um jeito de chegar até você, não é? Claro, com certeza. E o Armazém das Fábricas, é claro, continua aqui conosco. Pablo. Eu que agradeço. Recomeçamos, nós dois, juntos. Isso aí. Recomeçamos. Nos reinventando sempre. Isso é super bacana. Quero te ter sempre aqui. Semana que vem, é claro que ele está aqui comigo.